Nabucodonosor sonhou com uma árvore que cresce e se torna forte e notável. Esta árvore é ele. Acontece que Deus manda um vigilante santo derrubar a árvore. Esta metáfora serve para dizer o seguinte, Nabucodonosor, você está sendo muito arrogante, por isso eu vou disciplinar você. Quem sabe dessa forma eu possa promover seu crescimento, e sua maturidade. E foi o que aconteceu. Nabucodonosor perdeu momentaneamente o reinado e passou a viver com e como os animais. Mas depois de sete anos, o rei se arrependeu e Deus lhe restituiu o seu reino. E o capítulo termina assim, Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras, os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Vamos pensar no seguinte, o objetivo da humilhação, do orgulho, não é a vingança ou castigo, mas a salvação. Todos os propósitos de Deus são, na raiz, resultado de seu amor. Ele humilha o orgulho e a pessoa orgulhosa porque ele ama a pessoa e para o bem dessa pessoa. Esta humilhação é benéfica em fazer a pessoa sentir a loucura e o pecado do orgulho. É também útil a fazer com que essa pessoa sinta a sua própria insuficiência, em vez de nutrir demasiada confiança em seus próprios méritos e capacidades. Nabucodonosor foi levado a reconhecer o Deus verdadeiro e se humilhar diante dele com fé e com espírito de adoração. E assim, sua salvação foi realizada, sua cura foi realizada, através da sua humilhação. Cada um de nós precisará passar pelo caminho da humilhação diante de Deus. Deus vai humilhar o nosso orgulho. Dessa forma, reconheceremos a nossa necessidade dele. E dessa forma, Ele poderá nos salvar. Que nesse dia de hoje, você desfrute do cuidado e das bênçãos do Pai Celestial.